Senhoras e senhores, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de Rei dos Piratas, essa nossa série aqui no BloxFruit, onde eu, juntamente com o meu amigo Nicolas, estamos tentando nos tornar o Rei dos Piratas. E onde basicamente Nicolas não sabe nada, eu já sei algumas coisas, e eu estou ensinando para no final fazermos uma batalha de... Ah, você quer brigar então? Toma. Desculpa, 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 depois inteirei. Toma. Calma. Toma. Mas um tapa meu machucou. Ué, é porque eu estou com pouca vida. Ah, mesmo assim. Ué, quer brigar a gente briga. Melhor deixar para um episódio mais empolgante. Então, Nicolas, hoje vocês podem ver que Nicolas já está aqui ao meu lado. Nicolas já não é mais o mesmo. Eu estou vendo. Eu passei, né? Passei. Que level você está? Eu estou exatamente level 150. Que level você está? Ah, não passei nem. 145. Ih, está para trás no chinelo. Ah, nem é assim também. Calma aí. Você usou algum código? Nada. Ah, então está bom. Seco. Eu também não estou usando na dica de nada. Mas, olha, Nicolas, é assim, sua alegria dura pouco, porque eu já já estou indo embora. Ah, mas eu te acompanho. Não, não acompanha nada. Inclusive, Nicolas, eu mudei o meu jogo para inglês e eu estou conseguindo comprar um negócio lá. Vi sim. Como é que eu mudo isso? Ah, você tem que sair do jogo e ir lá nas configurações da sua conta. Aí você consegue mudar. Ai. Será que se for agora eu consigo? Não sei. O que é que eu faço? Eu percebi. Ah, ué. Vou fazer o teste. É aqui nessa torre? É. Mas seu jogo está em inglês ou está em português? Em português. Não, não vai dar certo. Você tem que mudar para inglês. Senão vai bugar de novo. Eu testei hoje. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ai, então não vou nem encostar. Já tirei do cara. Não, é. E daí tu pega essa capinha que eu estou. Não sei se você viu, mas ela parece tipo uma capinha de saco de lixo. Mas ela é boa. Me acompanha. Assim, ela ajuda muito agora no começo. Obviamente que seria melhor se a gente conseguisse outras coisas, né? Mas, infelizmente, não. Ela faz o que assim? Ela te dá 100 de vida, 100 de energia e ela aumenta um pouco o dano. Não é muita coisa, mas aumenta. Ah, é bom. Não, ajuda, ajuda. O que você está vindo aqui fazer, meu filho? Quer apanhar? Não estou fazendo nada. Calma, respira. Ah, eu já estou fazendo muito e deixando você matar esses daí. Ah, eu fiz toda uma zoiada aí nesse lado. Está tudo ok. Aqui em Marine Fortes, mano, é bem chato de ocupar. Tipo assim, ainda é de boa. Mas quando você upa sozinho, se tem uma pessoa junto com você... Aí complica. Porque ter que ficar dividindo para farmar é complicado. Ah, eu desbloqueei a minha última habilidade. Já peguei maestria bobada. Estou chegando para ver. Calma. Cheguei. Não, agora o pai está forte. Se liga, se liga, se liga. A gente começa aqui, ó. Finge que é você, ó. A gente dá um desse. Pimba. Aí a gente corre, a gente dá outro desse. Aí a gente pega e faz assim, ó. Tchau. É? Está fraco ainda, está fraco. Ah, então você quer morrer de novo. Ah, não falei isso. Ué, está me chamando de fraco? Eu estou entendendo que é uma indireta. É que eu também não estou upando tanto o dano. Estou upando mais a minha vida. Até porque daqui a pouco vai ter um desafio. Um challenger aí. Um challenger. Hum, já estou gostando. Está com quanto de vida? Só para me basear. 650. Ai. Você está com quanto? 550. Não, mas eu estou com 650 por causa da capa. Ah, sim. Então não é o mesmo. Ah, agora eu estou com 665. Tome. Ah, espera aí. Bom, eu já vou fazer um negocinho aqui. Pega o Admiral aí. Pega a missão do Admiral. Vem cá. Ou você ainda está na outra missão? Eu estava na outra. Não, então termina. Eu vou pegar o outro aí. Ah, eu vou pegar ainda. Vou pegar só o restinho. Não, pode ir aqui pegar o restinho. Não me importa o que está. Só para pegar o XP. Se você conseguir, eu te desejo de uma boa sorte. Você derrotou? Ah, não sei. Você tem que vir aqui ver. Você ainda pegou, cara. Geralmente você não consegue pegar, mas ainda bem que você pegou. Pelo menos te dá uns levezinhos. Mas, bom, Nicolas, com muito humor no coração, me despeço de você. Estou indo para a minha nova ilha. Ih, eu só não posso ir porque eu estou com pouca vida. Mas, ó, Nicolas, eu tenho... Na verdade, na verdade, hoje, eu queria te dar um presente. Aceito. Cadê? Não, só que é assim. Para eu poder te dar o seu presente, você tem que se mostrar digno. Como é que eu me mostraria digno? Voando? Não, isso não mostra ser digno. Eu tenho um desafio para você. Só que primeiro, vem cá. Vamos lá na Ilha dos Mamacos. Vou até para um momento especial. Vou até comprar um barco. Ai, eu não posso comprar. Aqui é só barco da marinha. A gente tem que ir voando. Você sabe mirar aí para a Ilha dos Mamacos? Se você for, eu sei. Ó, só me segue aqui, ó. Só me segue. Viu? Para onde eu estou indo? Vem embora. Isso aí. E eu quero fazer um desafio com você. Se você cumprir esse desafio, eu vou pensar em te dar uma fruta comprada com Robux. A fruta comprada, se você não sabe, quando você compra ela uma vez, a hora que você quiser, você pode pegar ela de novo. A qualquer momento. Você não precisa sortear nada. Você consegue usar a fruta quantas vezes você quiser. Então eu peguei e não preciso mais comprar. Exatamente. Comprou uma vez, já era. Gostei. Só que para fazer esse desafio, vão ter duas etapas. Três etapas. Uma é só frufruzinho só. E as outras duas é importante. Só que para fazer uma, você vai ter que fazer a segunda, entendeu? Por isso que é frufruzinho. Que é para te deixar com medo. Cadê? Aqui dentro, se você vir aqui bonitinhamente e você travar a sua câmera. Você consegue travar a sua câmera e apertar shift? Não, apertar shift. Shift ele usa a habilidade. Você consegue apertar shift e travar a sua câmera na bolinha? Consegui, consegui. Você consegue ver que aqui dentro tem um buraco vazio? Vi. Então, dentro desse buraco, se você girar mais um pouquinho, você vai conseguir ver um cara lá no fundo. Eu acho que... Deixa eu ver se a gente consegue vir daqui e ver. Vamos ver. Eita, rapaz. Não consigo ver, não. Está complicado. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver alguma coisa. Não, aqui é sólido. Aqui também é sólido. Cara, difícil enxergar lá dentro, hein? Bom, mas ali dentro tem um cara. Isso, isso, isso você pode ter certeza. Eu não estou mentindo. Tem uma pessoa ali dentro. Acredito. O primeiro objetivo seu é pegar level 200. Até amanhã. Fácil. O segundo é você conseguir entrar nesse lugar aqui. Difícil. Que esse é o Fufruzinho. Aqui tem uma porta que você consegue abrir essa porta. Só que para abrir essa porta, você precisa fazer um negocinho, mas você precisa... Entendeu? Termine só para me entender certinho. E por último, o terceiro e último desafio mais importante, você tem que matar o personagem que está ali dentro e eu vou te comprar uma fruta com Robux. Ah, pronto. Será que você consegue? Eu já não consigo entrar. O level 200 sim. O resto... Não, ó, tipo assim. Eu vou te ensinar como é que entra. Hum, já gostei então. Só que eu não vou ser tão direto, entendeu? Entendi. Ah, e você... Nem tudo vem de mão beijada. É, nem tudo vem de mão beijada, porque, pô, vou dar-lhe dos Robux. Então, esse vai ser seu desafio. Mas, Nicolas, vamos ver nossa sorte? Vamos girar aqui? Não, primeiramente de tudo. Você aceita ou não aceita? Aceito. Já está aceito. Então, beleza. Ó, vou comprar a minha fruta aqui. Sempre é você que compra a primeira. Eu vou comprar a primeira. Já estou tampando a minha mão aqui no monitor para não ver a fruta. E, ó, Nicolas, estou aqui com a fruta na mão. Na verdade, não estou com ela na mão. Então, vou apertar ela aqui já já e você vai me dizer que cor ela é. Ai, eu vi. Eu tampei bem mal. Ai, ai, vai lá, gira a sua. Só para uma dúvida, a que a gente tem já é a melhor? Vou te explicar depois. Vamos lá, gira aí, gira, 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 gira. Posso fechar o olho? Pode, vai. Pode. Vou pegar. Eu não entendo mesmo. É uma porcaria. É a mola. Ah, véi. Então, ó, Nicolas, a partir desse momento, me despeço. Eu vou para a minha Nova Ilha. Se você quiser resetar, é mais fácil. Reinicia aí, vai lá. Eu estou indo para a minha Nova Ilha. Adeus. Tchau. Mas, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas, Nicolas, o que eu estou querendo te dizer, o que eu estou querendo falar... Na verdade, você perguntou, né, se a nossa fruta já é a melhor. Foi como eu te disse. No nosso atual estado, ela é a melhor para a gente. Por quê? Porque nós queremos upar. E quando nós upamos, quando nós precisamos upar, as nossas frutas, elas precisam ser logia, que é um estilo de fruta, como eu já te expliquei, que tem outros dois, que provavelmente você não lembra. Ou você lembra? Não mesmo. Então, nós temos a Zoan e nós temos a Paramessia. Zoan, geralmente, é a que dá para você... Ih, o cara está upando aqui. Eu vou matar ele. Não é besta? Eu roubei todos os bichos dele. Ah, mano, me desculpa. Eu não posso fazer nada, não, meu filho. Eu preciso upar aqui também. Chora, Bebel. Eu nem vi que estava com pouca vida. Aí, aí, chore. Se ele roubar meus negócios, eu vou matar ele. Ele está mais fácil que você? Não sei. Ele está com mais malte. Deixa eu ver o que ele falou. Não falou nada. Bom, mas basicamente, Nicolas, é como eu estou te dizendo. Existem as outras duas furtos. A Paramessia é, tipo assim, ela... Ela... Ela não sei falar exatamente o que é a Paramessia. É, tipo assim, mas... É a única que eu não sei definir tão bem. A Zoan, basicamente, você consegue se transformar em alguma característica. Seja animal. Eu acho que é basicamente animal, viu? Mas você consegue se transformar. A Logia, você se transforma num eleitor. É um elemento da natureza. Então, pode ser fogo, gelo. Você, tipo assim... É... Você consegue se tornar inatingível. Você ganha essa propriedade de não ser atingido. Pra atingir, você precisa do Haki. Então, por isso... Que a Logia é tão boa pra gente. Porque a gente não toma dano dos inimigos. Entendeu? Entendi. Compreendi. E é por isso que, nesse atual momento, a melhor pra gente é a Light. Porque ela é da hora pra caramba. Mas, daqui a pouco, ela já não vai ser a mais da hora. Entendeu? Gostei. Nesse mundo, ela é importante. No próximo, assim... É mais... No próximo, essa vai ser a mola aqui. Não, aí também não. Pior que tem o Bellamy pra gente desafiar lá. Que ele é o protagonista... Não é mesmo protagonista, mas é o personagem que tem a mola. Então, lá vai ter ele pra gente derrotar. E, cara, pensa... Tipo assim, ele é chatinho, viu? Chatinho. Chatinho por ser forte ou pela habilidade? Ele é chato. Essa definição, ele é chato. Não tem um... Mano, ele acerta as habilidades dele. Fica pulando pra lá e pra cá. Mas, ó... Você precisa do level 200 pra começar a concluir essa missão. Porque aí, Nicolas, o negócio vai ficar doido. Doido. E aqui em cima... É verdade. Aqui em cima temos um negócio. Nossa, eu odeio esse cara. Ah, que ranço, mano. Eu gostava muito do Enel, família. Mas depois... Depois do que rolou, mano... Nossa, é 500 pila pra ganhar o anel do Enel, mano. E deixa eu ver. O que é que o Tommy Ring dá pra gente? Porque a capa dá algumas coisas, né? Agora, o... O anel do Enel, deixa eu ver. Tommy Ring é um acessório encontrado no topo do castelo em Skype. Ok. É onde eu estou. É vendido por 500 mil belinhos. Ok. Você precisa de 200 pontos de corpo a corpo. Em suas estatísticas para comprá-lo. Nossa, eu preciso de 200 pontos em corpo a corpo. E eu tenho... Cara, eu não sei quantos eu tenho stats. Eu tenho 200. É. Daria pra eu... Pra eu estar utilizando. Tá. Beleza. Então, a gente tem os requisitos. É... Dá 10% de dano a Akuma no Mi. Se você não atender as requisitos, não pode atender. Ok. É só isso. É... Isso não é recomendado comprar porque é apenas buff de 10% em danos de fruta. Compra a Black Crepe, que é mais sugerido. Que ela dá 5% em todos os danos de ataque. Também send buff em energia e saúde. E ela custa 50 mil. É. Então, tipo assim. Já respondeu a minha pergunta. Vale mais a pena eu ficar com a Black Cap, que é o que eu estou, do que com o Anel do Enel. Mas, cara, eu odeio o Enel, viu, Nicolas? Mas por que o Enel se odeia ele? Não sei nem quem é. Ah, porque ele é um vilão pilantra, mano. Nossa, ele arrebenta todo mundo, cara. Que ranço. Então, vilão forte. Ah, ele é pilantrão. Não posso sentir ranço agora, não. Tem que gostar. É, poder pode. Ah. Só que não é bom, né? Pros amiguinhos. Pros amiguinhos. Você nem sabe quem é o Zé do Chulé. Por isso mesmo. Eu prefiro ganho fal. Pronto, ganho fal no topo. É, e eu continuo boiando. Eu sei que... Ai, ai. Não preciso, não preciso, não preciso. Cara, tem um monte de personagem desse arco que eu não lembro o nome. Eu sei que o Enjinha lá tem o... Eles chamam de... Em Skypiea, porque tipo assim, Nicolas, em Skypiea, o que que é? Existe uma ilha que era uma ilha... Agora eu não vou lembrar o nome. É... Mas tinha uma ilha... É... Que era... Enfim, era uma ilha lá embaixo. Que eu não vou lembrar o nome dela. Eu tô até vendo se eu consigo... É... É de Jaya. Uma ilha de Jaya. Que ela é de um formato de caveira. E existe um Jaser. Que joga ela pra cima. E essa fruta, ela pega e gruda no céu. E daí meio que eles... Tipo assim, cara, não tem... Não tem terra no céu. Só existe as ilhas no céu. Por causa que tem umas ilhas que elas são mais condensadas. Que elas são mais resistentes. Aí tem essas ilhas lá no céu. E... E eles chamam, se eu não me engano, a terra lá de Verhart. Verhart, alguma coisa assim. É tipo outro planeta. É... E daí, tipo assim, eles dão como se fosse um negócio místico. Tem os nativos, porque nela moravam umas pessoas na terra. Na terra, tipo assim, no mar, né? Daí, como ela subiu, tipo assim, virou mó... Mano, bagulho doido. Bagulho louco e doido. Tipo assim, eu lembro o que aconteceu, mas não consegui escrever completamente. O pai teria que ver de... Tipo assim, de novo pra lembrar certinho. Mas agora, como eu já estou em Water 7, tá mais fresco aqui, mano. Tem o Caco, tem o... Tem o outro lá, que... O do Pombo, que eu esqueci o nome dele agora. Tem o... Tem o Frank, tem bastante. Mano, é que esses personagens... Mano, é muito... É tanto personagem em One Piece, cara. Mas uma coisa que eu achei muito doido, mano, é que o Frank, ele é movido a refrigerante, ô Nicolas. Oxe, ele toma refri pra sobreviver? Não, ele não toma refri pra sobreviver. Ele é um ciborgue. E daí, o refri meio que é o combustível dele, tá ligado? Ah, é tipo o sangue que circula nele. Ah, eu não sei se eu posso dizer que é o sangue, sangue assim. Eu diria mais o combustível. Mas, cara, muito doideira, muito da hora. E, Nicolas, eu espero que você cumpra o seu desafio. É... Eu... Eu tentei trazer um vídeo mais longo pra vocês, rapaziada. Mas, infelizmente, não tem muito mais o que a gente fazer. Ah, a gente tem que ficar upando. E vocês viram aqui, consegui até uns levels. Se vocês gostam que eu faço vídeo assim, mais upando e tal, comentem aí que eu posso fazer. Depende de vocês. Mas, mano, é isso. A gente continua na nossa competição. Joãozinho está upante. Nicolas está upante. No próximo episódio aí, mano, quero ver se o Nicolas vai conseguir cumprir o desafio pra gente derrotar lá o bicho-orengo, mano. Bicho-orengo. E eu só te digo uma coisa. É o Ruivo, vice. Ruivo? É, o Ruivo. O brabo. Eu acho que eu sei quem é. Ah, então... Não sei por nome. Ah, eu caí tudo. Como assim, não sabe por nome? É o apelidinho dele. Não, eu tipo... É, então não sei quem é, não. Esquece. Ixi, Nicolas, aí eu... Mas estou pronto. Pode vir até... Pode vir até você. Ah, é? Posso ir até eu que você me derrota? É. Estou pronto e preparado. Mano, então tá bom o que você está falando. Mas, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos! Tchau. 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 Tchau.